Eu juro, eu prometo, eu passo e eu rezo Senhora do Amortão Eu morro, eu morro, eu morro, eu morro Medley Verdes Anjos Ouço chamar-lhe Michelânia, que é uma cena que é muito mais triste Estás a filmar? Não é incrível? Olá! O fato não é preta é entrar assim? Para que a sua célula tinha que comprar um preto? Então... Como é que é? Senhora... João, não esqueça de dar um ré E este conceito em particular não pretende ser propriamente um conceito que faz Coimbra Não foi isso que nos moveu A nossa proposta para hoje é fazer algo um bocadinho diferente E tentar provar que Coimbra, a canção de Coimbra, também pode ser uma mulher E o homem, o homem, o homem sobresconda O homem, o homem, que faz mil aeronais Em graça e o vento da 돌아lação E o vento cabra de graça E o vento nada no fim Pois o morrer do almoço Não me desafiga, Senhor E o vento nada no fim Pois o morrer do almoço E o vento nada no fim Pois o morrer do almoço E o vento nada no fim Pois o morrer do almoço E o vento nada no fim Obrigado Obrigado